Naquia, quando é só você sorrir Coixinha, tu tá sabendo quem é que vai sumir aqui, todo o nosso bairro? E quem é essa carneça que tá cheirando aí? Olha, completamente É completamente fazendeiro Fazendeiro O que é que você tá rindo, coixinha? Olha, dá mesmo esse fazendeiro indo embora? Quem não sabe completamente, completamente Ele não sabe completamente o que ele diz Ele não sabe nem trabalhar O que ele fazendeiro nem faz Mas, coixinha, ele é uma gente muito boa Que gente boa que ele é, parece um chato Sempre vem aqui completamente, vou pagar tudo Olha, coixinha, parem de falar Porque o fazendeiro tá desprendindo a gente Pois se eu escutar ele, eu vou falar poucas boas pra ele Oi, coixinha, oi, Toquinha Tudo bem com vocês? Bem, tudo bem não O que é, coixinha? Você tá triste? É que nós estamos tristes por causa que o senhor vai-se embora na fazenda Ah, mas eu vou-se embora sim Não precisa ficar triste, eu vou visitar diretamente por vocês todos os dias Olha, e como vai a sua hortatia? Tudo bem com você, tudo bem comigo Na verdade, é que eu estou muito triste por causa que eu não quero deixar minha fazenda Eu só quero ficar mesmo Mas, com o meu poder, eu tenho certeza que eu vou ficar menos embora na fazenda Bem, ai, vai, fazendeiro Minha hortatia Eu tenho certeza que não vai nem morar aqui não Pois aqui tá tudo feito Tá tudo feito Eu vou ter que ir-se embora E, coixinha, muito obrigado Muito obrigado Tchauzinho Tchauzinho Vai-te embora, sua caniça Tu não sabe que ele veio menos de um aqui Mas, coixinha, ele é só uma gente boa Que gente boa que Ele é só um novato aqui Poxa vida Eu não sabia que ele era muito menos assim, não Ele se embola assim E comigo é assim Fazendeiro puleiragem A concedeu A tesoura vai comer A tesoura vai comer Coixinha, tu tá sabendo quem é quem vai ficar aqui todos os dias E quem é que tá fazendo uma festa? Quem? Quem? Mesmo A Maria Bonita Maria Bonita? Eu duvido que ela é Ela é só uma fuleiragem pra Nedo ganhar Mas, coixinha, ele é só uma gente boa Que gente boa que Eu duvido que ele é só um macho Que só paga tudo bem pra comer Olha, pare de falar baixo Que aí vem ela, a Maria Bonita Que tá vindo por aqui Pois se ela me ofender A tesoura vai comer Mesmo Olá, coixinha Olá, doquinha Tudo beleza com vocês? Bem, não tudo beleza não É que muito bom você, senhora Maria Bonita Tudo bem com você? Tudo bem Como é que vai a sua horda aqui? Bom, tudo bem Na verdade, meu cabaré funcionou dia de setembro pra fazer uma festa E hoje da manhã eu vou completamente Eu construí muito E vou construir muito dinheiro pra todas as pessoas do cabaré morarem aqui Que bom, porque você tá trabalhando muito bem, né? Trabalhar é muito mais difícil Mas trabalhar com o vizinho Aí fica melhor É, mas vai, vai pra sua festa Que eu tô comemorando pra uma festa Então tá legal Tchau Eu vou Estou indo pra uma coisa do Roupa do cabaré Tchauzinho Vai, vai, vai De embora a sua caniça Me diga como é que essas pessoas poderiam ser tão assim Poxa E será que ela é assim tão organizada? Duvido, toquinha Se eu duvido completamente A minha bolaninha não delete E comigo é assim Cabaré fuleiragem A concedeu A tesoura vai comer A tesoura vai comer Coxinha, tu tá sabendo quem é uma pessoa que vai vim por aqui? Não, quem é essa boa que tá chegando por aqui? Olha, é uma pessoa super legal, é o Willy Onker Willy Onker? O trabalhador de fábrica de chocolate? Mas por que você tá rindo, Coxinha? Olha, esse aí é o mais plenaried do que todos Sabe que ela fica menos ainda, vendendo chocolate todo dia, traguendo chocolate E fica só dando pro povo Mas Coxinha, ele é tão capaz de fazer tudo isso, não Olha, eu duvido que ele não é capaz, duvido que ele chegue por aqui E fica só me dizendo que eu tenho muito dinheiro pra comprar Olha, eu fico em muito silêncio que tá vindo o Willy Onker pra comprar Olá, amiguinhos, olá, Coxinha, olá, Doquinha Tudo beleza com vocês? Não, não tudo beleza não Puxa, e por quê? Olha, porque outro dia eu não sei o que é aqui dentro da mente É que a sua fábrica, normalmente, é muito mais bonita E a gente querendo comprar uma nossa Puxa vida, não precisa tanto ficar cristes Mas não tem problema, porque o Willy Onker aguarde a vocês Tá legal Como vai a sua onda aqui? Tudo bem Bem, agora eu só tô indo Tchauzinho, pessoal Tchau Vai Vai Vai, 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 de embora a sua caniça Duvido que essa pessoa não chegaria nem aqui como raio Que não chegaria nem aqui de perto Mas, Coxinha, eu não sabia que o Willy Onker trabalha de fábrica de chocolate e tudo isso não É, olha, ele é a fuleiragem Todos já sabemos que ele é um fuleiragem daqueles Todos não sabem que todo mundo não poderia ter E comigo é assim Fazem pro comprador de chocolate Fuleiragem aconcedeu A tesoura vai comer E